Olá, bom dia. Suspeito preso pelo desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Filipe aponta localização dos corpos. Polícia Federal faz reconstituição e afirma que vestígios humanos serão periciados. Junho Violeta, ministérios reforçam ações para combater violência contra idosos. E faltam 83 dias para o Bicentenário da Independência do Brasil. Quinta-feira, 16 de junho, o Brasil em dia já está no ar. São oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. De acordo com a Polícia Federal, Amarildo da Costa Oliveira confessou as mortes do jornalista inglês Dom Filipe e do indigenista Bruno Pereira, desaparecidos na Amazônia. Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Mara, né? Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, né? A Polícia Federal confirmou na noite de ontem, né? Que encontrou restos mortais durante as buscas ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista inglês Dom Filipe. Eles estão desaparecidos desde o dia 5 de junho na região do Vale do Javari, na Amazônia. Amarildo da Costa Pereira, preso desde a semana passada, confessou a participação no desaparecimento e levou os policiais ao local onde enterrou os corpos, local de difícil acesso, local onde neste momento estão sendo feitas as escavações. Os responsáveis pelas investigações também fizeram a reconstituição do crime. Amarildo ainda contou que afundou o barco de Bruno e de Dom. Vamos ver na reportagem. Segundo a Polícia Federal, Amarildo da Costa de Oliveira confessou o crime e contou com detalhes como o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Filipes morreram. Ele e o irmão, Osenei da Costa de Oliveira, estão presos temporariamente. Nesta quinta-feira, Amarildo mostrou o local do crime, disse que afundou o barco das vítimas e apontou onde Bruno e Dom Filipes foram enterrados. As equipes fizeram a reconstituição do crime. Aqui foi o local então onde o evento aconteceu, o evento criminoso aconteceu, onde nós encontramos os pertences pessoais e a localização aqui do local, então onde nós encontramos hoje os corpos enterrados, estão aqui a 3,1 quilômetros mata dentro. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Filipes desapareceram no dia 5 de junho, quando seguiam da comunidade São Rafael para o município de Atalaia do Norte. Dom Filipes estava na Amazônia escrevendo um livro. O desaparecimento dos dois gerou comoção em várias partes do mundo. A gente quer realmente que as pessoas que praticaram esse crime de forma bárbara sejam comprovadas, sejam condenadas e respondam pelos atos praticados e para isso a Polícia Federal então ela tem que agir de forma técnica, como sempre agiu, de forma imparcial, como sempre agiu, buscando então trazer provas seguras para que sejam condenados. Imara, os remanescentes O funcionário falou ontem em cerimônia no Palácio do Planalto sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Filipes e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari, na Amazônia. Vamos acompanhar. A gente lamenta o desaparecimento. Um inglês e um brasileiro que sabiam dos perigos da região e desde o primeiro dia, domingo retrasado, a nossa marinha estava em campo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou, nesta quarta-feira, a Operação Vetos 3. Em parceria com as polícias civis de todo o país, a meta é apurar denúncias de violência contra idosos. A iniciativa faz parte das ações do Junho Violeta, que mobiliza o combate a este tipo de crime ao redor do mundo. A Força-Tarefa apura denúncias apresentadas via Disque 100 e via canais de denúncias estaduais e municipais. A Operação Vetos começou em 2020, durante o início da pandemia do coronavírus, quando houve um aumento nas denúncias que envolviam violência contra idosos. Nas duas primeiras operações, foram atendidos mais de 31 mil idosos, vítimas de violência e registradas mais de 29 mil denúncias, o que resultou em quase mil prisões. A nossa maior arma é a divulgação e mostrar a qualquer cidadão brasileiro que o governo federal e os governos estaduais estão trabalhando de forma incansável, incessante, buscando apurar toda e qualquer denúncia. Colocar em risco a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso é crime. A pena pode chegar a um ano de prisão, além de multa. Se houver lesão corporal, a pena pode chegar a quatro anos de detenção. O lançamento da Operação Vetos 3 ocorre em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado nesta quarta-feira. Para marcar a data, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também promoveu um seminário e a exposição fotográfica Sorrisos Não Envelhecem. É um desafio muito grande a gente conscientizar a sociedade dos direitos dos nossos idosos e da proteção. Por exemplo, a violência psicológica pode passar desapercebida dentro do nosso lar. É uma violência muito sutil e nós precisamos estar atentos para proteger os nossos idosos. O Banco Central aumentou a taxa básica de juros em decisão unânime na reunião que terminou nessa quarta-feira. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. E o nosso tema de hoje é o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. E para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a mostrar agora. Observamos que ontem, na reunião do Compom, houve a decisão unânime de aumentar a taxa de juros em 0,5 e ela passou, então, de 12,35 para 13,25. O objetivo, claro, é a redução do consumo, ou seja, que as pessoas comprem menos a prazo, menos utilizando o cartão de crédito e passem a comprar mais à vista e, dessa forma, você reduz o consumo e a pressão sobre o preço final das mercadorias. Lembrando que nos últimos 12 meses, cerrados em maio, a inflação chegou a 11,73, menor que aquela observada em abril, quando ela ultrapassou a casa dos 12%. E a meta para o Banco Central para esse ano é que a inflação não passe de 5%. Já em relação aos Estados Unidos, a situação também não é muito diferente. Também temos uma arte para você, telespectador. E lá, o que nós observamos é que o Banco Central norte-americano resolveu aumentar a taxa de juros em 0,35. Qual a razão para isso? Por que ele foi mais agressivo que as autoridades monetárias brasileiras? Porque lá nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, a inflação ainda está numa espiral crescente, chegando a 8,6% em maio. Apenas no mês de maio ela chegou a 1%, o dobro praticamente do verificado no Brasil. E isso assustou as autoridades monetárias que resolveram agir muito rapidamente e aí então aumentaram em 0,35 a taxa de juros por lá. E agora, a taxa de juros de referência da economia norte-americana está entre 1,5% e 1,55% ao ano. A situação, então, demonstra que a inflação é um fenômeno mundial. Na zona do euro estamos verificando o mesmo fenômeno, com a inflação chegando a 8% e isso faz com que haja uma expectativa de que na próxima reunião do Banco Central Europeu deverá haver um aumento da taxa de juros também. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. O Ibama lançou uma plataforma digital que centraliza dados ambientais. São informações captadas de satélites ou repassadas por agentes, como combate a queimadas e garimpos ilegais. Imagens de satélites de áreas de garimpo e desmatamento na Amazônia Legal, focos de incêndios, informações sobre fauna, rios e costa marítima. Detalhes sobre cada bioma do Brasil. Pesquisados e recebidos pelo Ibama estão agora reunidos em um só local, a Plataforma de Análise e Monitoramento Geoespacial da Informação Ambiental, PANGIA. Organiza os dados, centraliza os dados e facilita, obviamente, o acesso à informação ambiental por parte do nosso público externo, a sociedade civil, e por parte do nosso público interno, os nossos servidores. A PANGIA pode ser acessada por qualquer pessoa, pela internet ou por aplicativo. Está tudo ali. Emergências ambientais, recuperação de áreas degradadas, uso dos recursos florestais, controle de emissão de resíduos. Dados que nós gerimos e que agora toda a sociedade, o público, qualquer cidadão pode acessar. A ferramenta também pretende qualificar a fiscalização dos biomas e a proteção de terras indígenas e interromper crimes ambientais, enquanto eles ainda estão sendo praticados. Usar a tecnologia para ampliar as ações de proteção ambiental. E realmente, a tecnologia, ela dá maior efetividade, dá maior precisão, dá maior eficiência a todas as ações de proteção ambiental. É segurança para aquele agente que está no campo. O georreferenciamento, ele permite isso. Facilitam as ações que têm que serem tomadas, as decisões que têm que ser tomadas, muitas vezes, muito longe daqui de Brasília. É uma evolução importante, um imbama digital, um imbama inovador, um imbama transparente, com mais eficiência no uso do recurso público. Poucas pessoas sabem, mas a Fiocruz está presente em diversos estados. Na série sobre a instituição, que completa 122 anos, o Brasil em dia mostra a importância da integração nacional para promover a pesquisa e o ensino, principalmente, de doenças tropicais. Desde que foi criada, a Fiocruz forma profissionais para a área da saúde. A ideia surgiu com Oswaldo Cruz. Ele acreditava que apenas produzir remédios e vacinas não seria suficiente para melhorar a saúde da população. Por isso, decidiu que a instituição também seria um centro de ensino. Atualmente, a Fiocruz oferece 48 cursos de mestrado e de doutorado e 31 de residência nas áreas médica, de enfermagem e multiprofissional. Todas essas unidades e escritórios da Fiocruz, elas fazem pesquisa e também têm algum tipo de ação educacional. Todas fazem formação. Seja a formação para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, a formação de profissionais de saúde, a formação de profissionais para a gestão, seja a formação de cientistas, de pesquisadores. Num país com dimensões continentais como o Brasil, nem sempre um problema de saúde que acontece no Nordeste é igual ao do Sul. Por isso, a Fiocruz criou uma estratégia de pesquisas diversificadas, com escritórios montados em 10 estados, além do Distrito Federal. Nessas unidades, os cientistas atendem às demandas daquela região. A Fiocruz, estando em diferentes lugares, ela pode trabalhar como um sistema, que é envolver todas as suas unidades para responder determinados problemas em um determinado local. Na Fundação Oswaldo Cruz, são desenvolvidos mais de mil projetos de pesquisas. Esses estudos ajudam a enfrentar doenças como AIDS, malária, tuberculose, ranceníase, sarampo, meningites, entre outras. No Amazonas, por exemplo, os cientistas atuam para melhorar a qualidade de vida das comunidades indígenas e ribeirinhas. Então, nós temos cursos de capacitação, por exemplo, para agentes comunitários de saúde. Nós levamos também as pesquisas para entender a dinâmica de transmissão de doenças. Isso se faz levando as nossas pesquisas ou os nossos treinamentos e capacitações para as populações nos locais onde elas precisam que isso seja realizado. Os pesquisadores da Fiocruz também trabalham na Estação Comandante Ferraz, na Antártica. Os pesquisadores do Brasil, obviamente, a Antártica é um campo de estudo muito grande, tanto na parte de oceanografia, estudos do clima e, obviamente, todo o material biológico. A gente quer monitorar quais são os agentes patogênicos presentes no continente antártico, tanto de vírus, bactérias, fungos, parasitos. E a gente fica por aqui. O bom feriado para você. Tchau! E a gente fica por aqui. E a gente fica por aqui.